Você que leu e assistiu o Alphelide deve achar que já viu de tudo nessa vida. Bem, talvez alguns com certeza já viram. Mas se você é daqueles que assistiu ou leu o Alphelide e sentiu uma repulsa enorme devido a cenas de violência bem extremas e acha que existe nada que supera aquilo, se liga nesse mangá que eu vou falar pra vocês agora. Fala galera, eu vou do Fusari com mais um vídeo pra vocês, meus amigos mangaláticos, hoje trazendo um mangá que me surgiu a ideia aí devido a uma conversa no grupo lá do WhatsApp. Então se você não tá no grupo, entra lá porque tem umas conversas bem interessantes. O pessoal já estava falando sobre uns filmes bem grotescos, uns filmes estilo Alberg, Serbian Filme, uns filmes bem pesados, ali a Centopéia Humana. E estávamos discutindo ali, falando sobre esses filmes e me surgiu a ideia de trazer um mangá que pode causar repulsa e talvez traumatizar aqueles mais despreparados aí com essa leitura. Se você é fã, tem curiosidade aí desses tipos de filme e gosta, recomendo o canal do Getro, o canal do Getro é muito bom, deixa o link aí na descrição, ele fala sobre esses filmes aí, aqueles filmes de terror B, aqueles filmes mais pesados, filmes que acabam se tornando coach. Então dá uma passada no canal dele lá que é bem legal, ele sempre edica uns filmes muito interessantes. Então já aproveita aí e deixa o like se for inscrito no Mangalático, inscrito novo, não esquece de se inscrever e ativar o sininho. E o mangá que eles tragam hoje, meus amigos, se chama Tokyo Akazu Kim. Mas antes, se prepare realmente aí para se sentir desconfortável com esse mangá. Se você acha que Chapeuzinho Vermelho é uma história para se contar para crianças antes de dormir, está completamente enganado. Essa história vai mudar toda a sua perspectiva sobre Chapeuzinho Vermelho. Tenha pesadelos horripilantes após ler Tokyo Zakuzin, versão mais deturpada desse conto. Então vou reforçar mais uma vez, esse é o mangá provavelmente mais perturbador que você vai ler se você não conhece, então esteja avisado. A história gira em torno de uma garota de 11 anos, exatamente. 11 já começa errado, que não possui memórias de pouco mais de um ano atrás de sua vida e atende pelo nome de Akazu Kim, traduzido literalmente para Chapeuzinho Vermelho. Mas o que essa garota tem de normal, ou de anormal? Apesar de não ter as suas memórias, Akazu Kim sabe que tem um objetivo na vida, que é encontrar um rapaz que atende pelo nome de Lobo Mal, também já está começando errado, né? E deixar ele devorar suas entranhas. Olha a sinopse da história, isso mesmo, galera. Mas não suas entranhas, como também todo o seu resto, todo o seu corpo. E para realizar esse objetivo, sua busca é um pouco mais profunda do que se pode imaginar. Seduzindo homens e tendo relações pervertidas com eles, para aflorar os seus instintos animais. E assim poderem se transformar o Lobo Mal, que seria desperto ali dentro de cada homem. Se esses homens não despertam o Lobo Mal procurado, aquela tanta ceia, eles são mortos das maneiras mais bizarras possíveis. Mas para que tudo isso? Porque ela quer ser devorada pelo Lobo Mal. Para que o Lobo Mal possa devorar ela e colocar um fim à sua existência imortal. Já que ninguém no mundo parece conseguir matar a jovem. Então deturpando toda e qualquer inocência que poderia existir nesse conto infantil, né? Porque o Lobo Mal, a história do Chapeuzinho Vermelho, também não é tão infantil. O Lobo Mal come a vovozinha. O caçador mata o lobo. Então é um pouquinho até mais pesada, se você for ver um contexto dessa história. Mas geralmente tem aquele ponto de inocência, né? Da Chapeuzinho Vermelho. E esse mangá veio para acabar com tudo isso. Com apenas quatro volumes, após ter sido serializado lá na revista Sene Comic Breeze, da editora Gintosha, entre os anos de 2003 e 2004. Toca Kazukin causa espanto pela falta de pudor nas suas imagens, nas suas cenas, nos seus diálogos. Tem um forte fetichismo aí pelo Lolicon. Já que convenhamos, apesar de ser algum tipo de monstro imortal, bizarro e tudo mais, a garota Kazukin ainda tem uma aparência de uma garotinha de 11 anos. Isso basta para ganhar a inimizade de diversos leitores desavisados, que simplesmente passam e vão conhecer a obra. E tem um espanto ao ver as cenas que passam nesse mangá. Então o principal elemento que chama atenção nessa obra aí, que traz até para o lado negro da força, é exatamente essa aparência da garota de ser uma jovem. Vemos cenas das buscas aí da Zakuzinha atrás de homens, que talvez possivelmente seriam o lobo mau que ela tanto procura, e são momentos que causam um certo incômodo no leitor. Uma garota de 11 anos falando bobagens sexuais para homens velhos e escrotos, que retribuem, claro, o assédio. A sociedade no anime é uma sociedade bem suja, e talvez seja aí uma crítica que o autor fez também daquela sociedade onde eles idolatram muitas lolicons, as idols, né? Garotas de 11, 12, 13 anos que viram famosas e tem gente que fica perseguindo essas garotas. Eu recomendo que você assista a um documentário que tem no Netflix que chama Idol. Aquilo é bem traumatizante. Você vai ver homens de 40, 50 anos que largam seus empregos para ficar seguindo, ficar tietando garotas de 15 anos, 14 anos. Os caras ficam malucos por ela. Então é um negócio bem perturbador. Recomendo que você assista a esse documentário que tem no Netflix chamado Idols. E um ponto bem interessante a se destacar nessa história, de toda essa história maluca, são os personagens secundários que são bem desenvolvidos. Durante a história aparecem alguns demônios e alguns anjos, né? Na visão japonesa de ser, claro, né? Na visão japonesa de anjos e demônios. Ainda que o conceito de bem e mal nunca seja citado nessa história. Os demônios são os caras do bem, mas pelos motivos errados. E os anjos são os caras do mal, pelos motivos certos. São todos seres deturpados, mas que acham que estão fazendo a coisa certa. Talvez seja também uma crítica sobre o conceito do que é o bem e o mal. Não existe nada tão aflorado como era antigamente. E Toque Akazu Kim, apesar de toda essa bizarrice, explora bem esse ponto em seus personagens. Além, claro, de apresentar de forma sutil o conceito de sexo masculino e feminino, já que alguns personagens parecem ser de um gênero, mas são de outro. O traço do artista é bem sujo e muitas vezes chega a ser complicado de entender algumas cenas. Mas, para o conceito da história, para a proposta da obra, até que combina bem. Toque Akazu Kim pode destruir o seu bom senso temporariamente e talvez causar até um pequeno trauma que com certeza você não vai esquecer. Algumas cenas vão ficar na sua memória por mais tempo que você queria. Essa obra tem zero chances de ser publicada no Brasil, mas apesar que estamos falando do Brasil. Então, se você tem estômago, vai conhecer esse mangá. É um mangá de nicho, bem de nicho mesmo. Eu confesso que eu li alguma coisa, não consegui terminar. Achei bem pesado mesmo, até por ser uma garota de 11 anos que procura sexo, fala besteiras. Se corta, aparecem tranhas, enfim, um gore bem pesado, cenas bem fortíssimas. Mas, se você gosta desses filmes, dessas temáticas, essa entopéia humana ou albergue, é curioso porque eu tenho um grande problema. Eu sou curioso, eu não gosto, mas eu tenho que ir lá e dar um confere na obra. E eu sempre me lasco. Então, se você é curioso, vai conhecer um pouquinho dessa obra, mas esteja avisado que vai te traumatizar por alguns dias ler esse mangá. E é isso aí, vamos lá dar um confere no canal do Getro, é bem legal o canal dele. Achei muito legal conhecer esses dias, já estou devorando os vídeos dele lá. Fica aí também a minha recomendação de um canal de filmes bem legal. E é isso aí, muito obrigado por assistirem. Se você já leu, deixa nos comentários aí a sua opinião para a galera saber o que vai encontrar nesse mangá muito louco. Ou mais, compartilha com os amigos, deixa um like aí para ajudar o canal. Obrigado por assistirem mais uma vez. Fiquem ligados, até mais e fui.